Olá, tudo bem? O sucesso não ocorre por acaso. É simples, mas não é fácil. Esse livro ficou 55 semanas em primeiro lugar, 3 anos e meio na lista dos mais vendidos. E ele e mais outros 5 formam a coleção que está terminando. Esses aqui são os últimos que eu tenho aqui para assinar. Se você quiser ver essa coleção dos 6 livros mais vendidos do Laí Ribeiro, e esse aqui encabeça a lista, esse livro aqui está traduzido para 9 línguas e está presente em mais de 40 países. Se você quiser receber esse livro e mais os outros 5, tem que aproveitar. Está acabando. Está bom? Boa leitura. E aí E aí E aí E aí